Já tá sendo mimada no primeiro, imagina no segundo ou terceiro, meu Deus! Eu acordei tipo umas oito e meia da manhã, com muita, muita, muita dor assim nas costas. Ai, tampando o olhinho, fazendo um coração pra mamãe e pro papai. Agora a gente bate o martelo, já dá pra ver o tamanho do bebê. Então dia 7 de novembro vai ser a tua DPP. Oi gente, dia 1º de abril, dia da mentira! E a gente tá aqui em Itapema hoje. A gente já passou por São Paulo, contamos a novidade pra família do Bruno, pra minha sogra. Com certeza vocês já viram aí o vídeo da reação, né, das pessoas da nossa família. E agora a gente tá aqui em Itapema, viemos contar a novidade pro meu pai, pra Vera. E a gente tá passando dois dias aqui, então a gente chegou ontem, passou ontem e hoje. Aí hoje a gente vai pegar viagem pra Videira. Que aí lá em Videira eu conto pra minha mãe, pros meus avós e pra todo o resto da família que mora por lá. Então já convoquei o quê? O vovô que tá aqui, todo encorujado aqui, ó. Tá todo mundo de coberta, tá frio aqui. Meu amor tá aqui também, né amor? Oi amor! Todo mundo debaixo da coberta. E aí pai, eu vou dar um zoom que você tá do outro lado do sofá. O que você achou da novidade de ser vovô? Na realidade, eu não tava esperando, né? Ninguém tava esperando por isso. Peguei de surpresa. Foi uma surpresa agradabilíssima, né? Muito feliz, muito feliz, né? Agora com mais um membro na família. Mais um membro aumentando a família. Aumentando a família. Primeiro netinho oficial. É verdade, é verdade, né? Que Deus mande com muita saúde. Amém. E o que vier, seja bem-vindo. Verdade. É, então... A gente tá muito feliz, assim. E eu gosto quando é pego de surpresa mesmo, né? Porque eles nem esperavam e tal. Eu não dei nenhuma pista, não falei nada pra ninguém justamente por isso. Eu acho que minha mãe também tá zero esperando, zero mesmo, assim. Então é muito legal pegar o pessoal de surpresa, assim. Gente, eu queria ficar grávida, assim, uma vez por ano. Porque tá sendo muito bom. Eu tô sendo muito mimada. Eu tô sendo mimada num nível que eu nunca fui. Eu já era mimada, né? Mas, assim, na minha vida em si. Sendo filha única, não é? É verdade. É verdade. Eu sempre fui mimada, não vou mentir. Mas, grávida, então, gente. Gente, não deixam eu erguer um garfo. Tá sendo bom, viu? E aí, papai? Um por ano? Calma, calma. Meu coração já tá, ó. Vamos pegar a experiência de você, primeirinho. Aí, quem sabe, uns gêmeos, três gêmeos. Agora não, agora é só um. Nos próximos? Não, só um. Agora é só um. O médico já falou, ó, não é gêmeos, não. É só um. Já tá sendo mimada no primeiro, imagina no segundo ou terceiro. Meu Deus. Tô sendo mimada, né? Ah, eu também preciso ser mimada. Também preciso fazer carinha na minha barriga. Beijinho na minha barriga. Bebê, bebê. Ah, eu super aceito. Então é isso, gente. Vou gravando mais pra vocês. Nessa semana eu quase não gravei muito o diário da gravidez, porque a gente tá gravando realmente um outro vídeo separado, só com a reação da família, relatando a viagem e tal. Então não adianta gravar duas vezes a mesma coisa, né? Mas fica aí o relato, então. Amanhã, dia 2 de abril, a gente fecha oito semanas, completando oito semaninhas amanhã. Então o baby tá crescendo. O Bruno apelidou o baby de peixinho, né? Porque vive dentro da água. Então o nosso peixinho tá crescendo. Tomara que venha e vai vir com muita saúde. Só isso que a gente pede. Pede pra Deus. Não importa se é menino, se é menina. O uniforme do Flamengo não tem sexo, dá pra usar nos dois. Então tá tudo certo, né, pai? É verdade. Oi, gente. Atualizando mais uma vez esse diário da gravidez. Na verdade, eu dei uma pausa nas gravações, porque a gente tá viajando. E aí acaba que eu tô gravando mais as reações da família descobrindo a gravidez. Então hoje é dia 6 de abril. E a gente tá em videira. Aliás, eu estou em videira, o Bruno já voltou pra casa. Mas essa semana a gente passou por São Paulo, Itapema e agora videira aqui em Santa Catarina. Mas eu estou gravando tudo pra vocês. Então provavelmente vocês já vão ter conferido tudo aí no vlog da reação da nossa família ao descobrir a nossa gravidez. Aí hoje eu vou no salão pra ver o salão pra fazer o chá revelação que a gente vai fazer no mês que vem, né? A gente vai fazer em maio, na primeira semana de maio, o chá revelação do bebê. E aí vai ser aqui em videira, aqui em Santa Catarina mesmo. Porque toda a minha família é daqui, então a minha sogra vem pra cá, o meu pai vem aqui pra videira também. E a gente vai fazer o chá revelação aqui. Então hoje é dia de ir visitar o salão, né? Ver como é que é e tudo. E é isso, gente. Tô ótima, graças a Deus. Assim, não tenho nada pra reclamar. Tô, assim, ilesa. Continuo sem enjôos, sem dores, sem sintomas, sem nada. Hoje de manhã eu acordei com algo muito estranho, assim, que eu nunca tinha tido. Até mandei mensagem pra minha enfermeira e pro meu médico porque eu fiquei preocupada. Eu tava deitada, dormindo. E eu acordei, tipo, umas oito e meia da manhã com muita, muita, muita dor, assim, nas costas do lado direito, né? Que é do lado esquerdo, mas foi do lado direito. Muito atrás, assim, como se fosse o rim, sabe? Então, nossa, me latejava, não conseguia levantar de dor. Mas aí eu levantei e quando eu levantei, melhorou. Então doía de ficar deitada. Foi muito estranho, algo assim que eu nunca tinha sentido, sabe? Até mandei mensagem pra enfermeira, pra ela ver com o meu médico, né? Porque realmente muito estranho. Não sei se foi uma crise renal, alguma coisa assim. Mas aí eles falaram, ó, se continuar a dor, vai pro pronto-atendimento, né? O meu plano, ele cobre urgência e emergência aqui em Santa Catarina. Então ele falou, ó, se você tem plano, vai pro pronto-socorro, né? Vai pro urgência e emergência. Mas graças a Deus parou de doer, não deu mais nada. Tô super bem. E foi só, assim, um episódio bem estranho. Não sei do que que veio isso, do que que aconteceu. Minha mãe tá aqui. Oi. Vai fechar a janela? A gente tá saindo, tá participando do meu diário da gravidez. Não, eu gravando o vídeo e ela fechando as cortinas, escurecendo o meu cenário. Mas tá bom, né? Sinal que tô atrasada. Desculpa. Então é isso, gente. Tô, apesar desse episódio, né, dessa dor nas costas hoje. Fiquei um pouquinho preocupada, mas não tomei nada. Passou, tipo, foi uns cinco minutos, assim, de uma dor bem forte. E aí, passou. Agora eu vou na loja trocar, gente. Olha isso. Uma roupinha de girafinha. Que a Dinda Fair deu pro Baby. O ano passado ainda, antes de eu engravidar, antes de tudo. Só que é muito quentinho, ó. Ele é de lã e ele é RN. Ele é uma girafinha, gente. Olha isso. Ele é uma roupinha de girafa. Só que o Baby vai nascer em novembro, né? Então até ele usar uma roupinha de lã, assim, ele vai tá com seis meses já. Então eu vou trocar o RN pelo tamanho seis a nove meses, que daí será melhor aproveitado. E é isso, gente. Então vou lá. Vou hoje ver o salão. Acho que eu vou gravar pra vocês sobre o salão do chá também. Amanhã tem reunião com a decoradora. Então assim, tá bem corrido por aqui, mas tá uma delícia. Oi, gente. Tudo bem? Mais um Diário da Gravidez, talvez? Mais um episódio? Mais um dia? Mais um capítulo? Hoje é dia 12 de abril. E eu fiquei um pouquinho mais sumidinha esse mês de abril. Primeiro porque a gente viajou. Então assim, várias coisas que eu queria gravar, a reação das pessoas e tudo, eu acabei gravando num vídeo à parte. Então, não coloquei aqui nesse Diário da Gravidez em formato de vlog, as reações e as coisas, né, das pessoas e tal que a gente visitou. Então eu fiquei duas semanas viajando, visitando a minha família. Foi muito especial, foi assim, incrível. Foi maravilhoso, recebi muito amor, muito carinho. Fui muito mimada também, não posso dizer que não. E aí eu voltei de viagem ontem, então acho que agora eu vou conseguir gravar um pouquinho mais pra vocês, desse mês de abril. Mas também eu não gravei tanto nesses dias que a gente tava lá, porque não tá acontecendo muita coisa pra eu ir gravando, assim, muito pra vocês. Eu acho que o mês passado, né, o mês de março, como foi o primeiro mês da gravidez, tinha mais coisas pra gente fazer. Tinha ultrassom, tinha consulta com obstetra, consulta com a enfermeira, tinha ouvir o coraçãozinho do bebê. Então, assim, tinha os exames que eu fiz também. Então, assim, no primeiro mês é onde a gente faz aquela bateria de exames, aquele check-up geral, onde você faz várias ultrassons, né, eu fiz três ultrassons em um mês. Primeiro eu só consegui ver o saquinho gestacional, depois eu consegui ver o embrião, e depois eu consegui ouvir o coraçãozinho do bebê. Então, eu acho que mais coisas aconteceram no mês passado pra eu também gravar mais pra vocês, né. Hoje é dia 12 de abril, a gente já tá aí quase na metade do mês. E eu acho que eu gravei uma ou duas vezes esse mês pra vocês só, porque realmente não teve muito, assim, o que contar, não teve muita novidade, sabe? Eu acho que a partir de agora eu vou começar a relatar um pouquinho mais pra vocês, porque aí quando eu tô em casa é mais tranquilo, tô na minha rotina fazendo as minhas coisas também, então às vezes eu lembro de gravar as coisas pra vocês e dá tempo. Porque às vezes eu queria gravar quando eu tava viajando, mas aí um me chamava, eu tinha que sair, eu tinha que fazer não sei o quê, e aí eu acabava nem gravando direito. Hoje, no dia 12, a gente fez fotos de manhã cedo, então as fotos que eu postei pra vocês anunciando a gravidez na praia, a gente fez hoje. Hoje eu tô com 9 semanas e 4 dias. E aí eu fiz essa make bem basiquinha, assim, é um brilhinho no olho, só um batom e deu. Aí eu enrolei o cabelo, que pras fotos ficaram legais, mas agora já tá um ninho de rato. Então hoje de manhã a gente acordou 4 da manhã, eu tô acabada de cansada. Porque ontem eu voltei de Floripa, né, de Itapema, mas o avião é em Floripa, então eu voltei de Floripa... Ei, peraí! Eu voltei de Floripa pra Vitória. E aí eu acordei 3 da manhã pra ir pra Floripa pegar o voo às 6. Então, gente, ontem eu tava só o pó da rabiola, porque eu acordei 3 da manhã, eu fui dormir tipo meia-noite e acordei às 3 da manhã. Eu dormi 3 horas à noite só. Aí hoje, pra ajudar, como se eu não tivesse com sono da noite passada, hoje a gente acordou às 4 da manhã pra ir fazer foto. Então eu dormi meia-noite de novo, porque eu não consigo dormir mais cedo. Fiquei até tarde enrolando meu cabelo, prendendo, fazendo tudo. Aí a gente foi dormir... O Bruno dormiu antes, o Bruno dormia era umas 11 horas, mas eu fui dormir era meia-noite e a gente acordou às 4 da manhã, porque eu tinha que fazer maquiagem, né, arrumar nossa roupa e tal, porque a gente combinou às 5 e meia lá pra ver o sol nascer na praia. Eu acho que as fotos ficaram maravilhosas, eu ainda não vi, mas com certeza quando eu publicar esse vídeo pra vocês eu já vou ter visto, né, porque foram as fotos que a gente fez pra anunciar a gravidez pra vocês. Então a gente quis fazer na praia, porque tem tudo a ver com a gente, né. A gente mora na praia, então é na cidade que a gente começou a namorar, e noivou, e casou, e tudo, né, então... E mora, então é muito especial aqui em Vila Velha, a gente quis fazer na praia justamente pra ser um lugar que fosse bem nós dois, assim, bem a nossa cara. E aí eu tô acabado, porque ontem eu acordei às 3 da manhã, hoje eu acordei às 4, gente, ó. Tô com uma abrição de boca, e a casa tá uma bagunça, uma bagunça, uma bagunça, porque daí ontem eu cheguei de viagem, mala espalhada pela casa inteira, não deu tempo de arrumar porque eu tava podre de cansada, fui atrás de balão pra fazer as fotos, fui atrás de um monte de coisa. Aí hoje também, aí hoje de manhã eu voltei, eu dormi um pouco, porque eu não conseguia parar em pé. A gente voltou das fotos, era 6 e meia, aí o Bruno dormiu até às 8, tadinho, e eu dormia até umas 10 horas, eu acho. Aí deu uma renovada, assim. Mas mesmo assim, eu tô com o sono todo picotado. Ó, que abrição de boca chata, caramba! Aí eu gravei pra vocês também o diário da gravidez, inclusive tava aqui gravando nesse cenáriozinho aqui, eu tava gravando o diário da gravidez da semana 7 e 8, porque agora eu tô na semana 9. E, gente, é isso. Não tenho muito o que falar, assim, não tenho, continuo sem sintomas, até falei no diário que às vezes até me preocupa um pouco eu não ter sintomas, né, eu não tenho enjoo, eu não tenho nada, mas o meu peito cresceu, então é algo que eu vale ressaltar. Como eu não consigo ouvir o coraçãozinho do bebê, aí eu fico um pouco preocupada. Ai, será que tá tudo bem? Ai, como é que ele tá, sabe? Ainda mais que eu viajei e fiquei 3 semanas sem fazer exames e tal. Então, quinta-feira agora, daqui 2 dias, a gente tem outra ultrassom. Então, tô ansiosa, porque quero logo ver se esse baby tá tudo certinho com ele. Em nome de Jesus, vai estar tudo certo, vai ser uma gravidez tranquila. Não tem como sentir o bebê mexendo com 9 semanas, né, ele ainda mede, em média, 2,5 cm. Então, ainda é muito pequenininho, não tem como sentir mesmo. Mas a minha barriga já tá bem aparecida também, tô bem barrigudinha. E é isso. Tô usando camiseta larga, gente, por quê? Tô gravando um vídeo de arrumação de casa pra vocês e vocês não podem saber que eu estou grávida ainda. Então, eu coloquei uma blusa bem larga, bem camisetão, assim, ó. E aí, ó, nem parece que tô grávida, ó. Parece que é só a camiseta, porque minha barriga tá bem aparecida. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ó, tô bem barrigudinha, ó. Bem barrigudinha. E aí, o que eu faço? Eu gosto muito desses shorts, assim, de elástico, porque ele não aperta, sabe? Mas ele fica bem confortável. E aí, coloquei um camisetão por cima pra enganar vocês. Ai, gente, logo tá chegando o dia de contar a gravidez. Hoje é dia 12 e a gente vai contar a gravidez no dia 23, que vai ser o meu aniversário e eu vou estar de 11 semanas até lá. Então, tô bem ansiosa, assim, pra contar pra vocês logo que eu estou grávida e começar a liberar esse tanto de vídeo que eu tô gravando pra vocês. Então, é isso, gente. Vou continuar organizando aqui em casa. Volto quinta-feira pra contar pra vocês como que foi a ultrassom. Cabeça, tronco, dois bracinhos, duas perninhas e ali o cordão umbilical que por um instante assustou até o papai. Ai, que delícia. Eu vi que tá tudo bem com o nosso bebê. Que delícia mexer. Olha lá. Olha lá. Ai, tampando o olhinho, fazendo um coração pra mamãe e pro papai. Cordão umbilical. Cordão? Não, é um piupio. Gente, eu tô impressionada. Eu não tava esperando ver um super bebê desse, não. Gente, olha só. Teste de sexagem fetal hoje aqui em casa. O pessoal da Bip Saúde veio aqui em casa coletar o meu exame. Não tive nem o trabalho de sair de casa. A Edna tá aqui, uma querida. Esse aqui é o nosso Bip Scam. Pra ver as veias? Meu Deus, que sensacional. Tá vendo? Olha que bacana a sua veia. Eu sou bem veiuda. É, eu tô vendo. Tá vendo esse X? Esse X tá mostrando pra mim o melhor acesso, tá bom? Que você tem, que é esse aqui. O verdinho é a profundidade da sua veia, tá vendo? O verdinho. Tô. Essa é a profundidade da sua veia. Se eu virar, vai me dar outra opção. Ah, nossa, que legal. Bacana. Faz assim pra mim. Do outro lado. Vira. Isso. Olha que bacana. Gente, olha lá na mão. Fica bem bacana. Esse aqui é o modo noturno da gente. Que legal. Que bacana. Aham. É o modo noturno. A gente brinca às vezes com a criança, que é o modo Hulk. Mas é o modo noturno. É só pra entrar no mundinho dele. Que legal. Olha que bacana. Esse é o nosso Bip Scam. Gente, adorei. Bem bacana, né? Sensacional. Nosso material todo descartável, tá bom? Tá. Uhum. Tchau, tchau. Gente do céu. Hoje é dia 20 de abril. E eu fiz a sexagem fetal. Deixa eu tirar aqui. Eu fiz a sexagem fetal, gente, porque no dia 7 de maio vai ser a nossa chá revelação lá em Videira, né? E aí eu tava, precisa de vários dias úteis, assim. Tem laboratórios que pedem até 10 dias úteis. Então eu falei, ixi, vamos fazer logo, né? Aí eu fiz vários orçamentos, assim, com vários, com várias clínicas, né? Laboratórios pra fazer o exame da sexagem fetal. E a Bip Saúde não é publi, não é divulgação, não é nada, tá, gente? É só porque eu achei o serviço deles muito legal mesmo. Eles vêm em casa tirar sangue, sabe? Inclusive eu recebi o quê? Um atestado de bravura. Olha só. Que coisa mais lindinha. Atestado de bravura. É isso aí. Parabéns pela sua coragem. Agora você faz parte do time Bip Saúde. Eles vêm em casa coletar e era o orçamento mais barato. Então além de, tipo, eu não precisar sair de casa e tal, eles vêm aqui, né? Faz a domicílio. Recebe o resultado por e-mail. E aí, claro que o meu e-mail eu não vou abrir. Vou encaminhar direto pra minha decoradora, né? Eu tenho esse autocontrole. Porque eu quero fazer o chá revelação e não faz sentido eu querer fazer um chá revelação se eu quero saber o resultado antes, né? Então, bem tranquilo. Eles vão me enviar o e-mail e eu vou encaminhar o e-mail pra decoradora. Eu zero trapacearia, assim, jamais espiaria o resultado. Tanto que eu vou mandar o resultado pra decoradora e vou apagar o e-mail porque não quero nem que fique assim na minha caixa de entrada. Enfim, gente. Fizemos, então, agora o exame de sexagem fetal. O exame de sexagem fetal, ele tem 1% de erro. Eu acho que assim como vários outros tipos de exames, né? Eu falei, ai, tomara Deus que eu não seja a sorteada, né? Porque a cada, se é 1%, a cada 100 mulheres, um pode dar algum erro. Então, vamos ver. Vamos ver o que que nos aguarda aí. Eu não vou ser a sorteada, não vai dar erro. Ai, gente do céu. Tô muito animada, muito feliz. É isso, agora é só esperar o resultado. Estou de 11 semanas. O exame de sexagem fetal, ele é feito a partir de 8 semanas. A partir de 8 já dá pra fazer. E eu tô de 11. Então, é legal porque, tipo assim, se for menino, já tá mais... Tem bastante cromossomo Y, né? No meu corpo já, por causa do menino. Ele já tá mais envolvido. E aí, se for menina, não tem problema, né? Daí é só cromossomo X mesmo. Então, é assim que funciona a sexagem fetal. Não sei se vocês sabiam, mas é por cromossomo, né? A mulher só tem cromossomo XX. E o homem tem cromossomo XY. Então, se no meu exame de sangue só der cromossomo X, quer dizer que eu estou com uma menina na barriga. Se no meu exame de sangue der cromossomo XY, quer dizer que é um menino. Porque eu, como mulher, só tenho cromossomo XX. É assim que funciona. Pra quem não sabe, eu também não sabia. Enfim, gente. Tô feliz, tô alegre. Estamos preparando todas as coisinhas do chá. Inclusive, hoje de manhã, agora, já quero ir lá dar uma adiantada. Tenho que mandar os convites pra todo mundo. Então, hoje já vou mandar os convitinhos do chá revelação pra todo mundo. Falta pouco mais de 15 dias pra gente saber quem é essa criança que tá aqui dentro. E é isso, gente. Então, continuem acompanhando. Oi, gente. Dia 23 de abril hoje. Continuando esse diário da gravidez aqui. Hoje foi o dia que a gente contou pra vocês. Aqui do YouTube e também do Insta. Sobre a nossa gravidez. Foi o dia que a gente decidiu divulgar pra todo mundo. A gente já tá com 11 semanas. Então, estamos quase no final do primeiro trimestre. Então, isso nos deixou mais tranquilos. E hoje também é meu aniversário. E esse foi o principal motivo que fez a gente escolher a data de hoje pra divulgar a gravidez. Eu falei pro Bruno. Falei, amor, eu queria tanto divulgar a gravidez no dia do meu aniversário. Aí calhou da gente estar com 11 semanas. Deu super certo a data. Foi muito legal. E passamos um dia muito, muito especial. Eu e o Bruno e mais um casal de amigos. Fomos pra uma praia que fica uns 40 minutos aqui de Vila Velha. Que chama Guarapari. Não sei se vocês conhecem. Quem for de Espírito Santo, com certeza. A gente passou o dia em Guarapari. Almoçamos num restaurante muito legal. Aproveitamos muito. Então, assim, tá sendo muito gostoso. Graças a Deus. Como eu falei, eu não tô tendo enjoo, não tô tendo náuseas. Só que tem uma coisa que eu tô sentindo, assim. Semana passada a gente fez trilha. E aí, por mais que eu tenha ido muito devagarinho, muito devagarinho mesmo, assim, devagar quase parando. Quando a gente voltou no outro dia, gente, parecia que eu tinha sido atropelada. De tão cansada e com tanta dor nas pernas que eu fiquei. E o Bruno nem sentiu, nem fez cócega nele. O Bruno nem suou pra fazer a trilha. Tipo assim, a gente foi tão devagar, por causa dos meus batimentos cardíacos, né? Que eu não posso ficar com os batimentos muito acelerados. Então, a gente foi muito tranquilinho. E eu quase morri, assim. Fiquei dois dias com aquela dor de exercício. Mas sabe aquela dor de quando você começa a academia? Foi essa dor que eu tive por dois dias. Parecia que eu tinha sido atropelada por um caminhão. O Bruno nem sentiu nada, nem aí. E hoje é a mesma coisa. Tipo, isso que a gente nem caminhou muito hoje. A gente só caminhou na orla da praia. E depois a gente caminhou um pouquinho pelos coqueiros que tinha e tal. Mas assim, sei lá, se foi um quilômetro, foi muito de caminhada, eu acho, sabe? Quando eu cheguei em casa e tal, tomei banho, eu já senti a minha dor nas pernas de novo. Então, assim, não como da semana passada, que a gente subiu o Morro do Moreno, fez uma trilha e tal. Mas eu já sinto as minhas pernas cansadas fazendo pouco exercício. Então, eu vou começar a semana que vem já. É que essa semana aqui é tudo feriado, né? Acho que em qualquer lugar do Brasil. Mas aqui, eles vão emendar até na segunda-feira. Mas eu vou começar pilates, gente. Não vou ter como escapar. Porque eu preciso ter condicionamento físico. Eu preciso ter condicionamento pra sustentar essa barriga mais tarde, né? Agora quase nem aparece a barriga. É bem pouquinho a diferença. Mas, futuramente, eu sei que vai fazer falta. Então, assim, na verdade, desde o dia que eu descobri que eu estava grávida, o Bruno já falou, amor, vai atrás de fazer pilates. E aí, tipo, como a gente viajou e teve que fazer várias coisas, eu acabei que eu não fui atrás do estúdio pra fazer. Mas a partir da semana que vem, eu vou ter que começar. Porque meu condicionamento físico, eu percebo que tá ficando bem fraco. Bem fraco mesmo. Gente, tô muito feliz. Tô aliviada de contar pra vocês que a gente está grávidos. É muito bom porque a partir de agora eu posso falar com vocês nos stories. Eu posso gravar mais vídeos aqui. Eu posso fazer mais vlog também. Mais vida real. Mais coisas, assim, do dia a dia. Eu tô de olho porque tem um pernilongo aqui na minha coberta. E eu não posso deixar ele me morder. Não é pernilongo, não. É uma mosca. E aí, então eu tô muito feliz, assim, de ter contado, né, pra vocês. Olha a cor da minha unha, que bonito. Eu fiz um rosa choque bem chamativo. Então, assim, tô bem animada de contar pra vocês. Agora eu quero gravar vários vídeos, vários vlogs. Mas tem muitos vídeos pra postar também ainda. Então, eu vou liberando, eu quero liberar vídeos, assim, de anão pra vocês, né, de segunda, quarta e sexta. Então, vai ter muito vídeo legal por aí. Claro que esse vídeo que vocês estão assistindo eu vou liberar mais pra frente um pouquinho. E olha o que a grávida tá comendo, gente. Olha, eu tenho umas vontades muito loucas, assim. Não é desejo, não é aquela coisa que eu fico, nossa, salivando, nem nada, sabe? Mas eu tenho umas vontades loucas. Agora, por exemplo, eu vou comer cenoura. Eu descasquei uma cenoura. E laranja com sal. Tipo, é umas combinações, assim, muito nada a ver, sabe? Não como junto, claro, como um de cada vez. Mas algo que eu tô amando comer, assim, à noite é salada. Tipo, ontem eu fiz salada de repolho pra eu comer à noite. Eu gosto de fazer salada de alface com tomate. Então, eu tô gostando muito de fazer, assim, salada pra comer à noite antes de dormir e tal. E não sei se tem a ver, mas o meu intestino melhorou muito. Mas acho que não tem a ver. Porque até a nona semana, eu tava comendo mato igual um coelho, assim, de tanta salada. E meu intestino tava péssimo. Graças a Deus, a partir da décima semana, meu intestino voltou a ficar bom. Ai, glória a Deus. Porque é triste, viu? Ficar com o intestino preso. Misericórdia. Então, gente, vou comer aqui minha cenoura. Eu como cru, eu não cozinho cenoura não. Eu como cru mesmo, eu não gosto de cenoura cozida. E minha laranja com sal. Acho que é isso. Qualquer coisa, eu apareço mais depois. Ou amanhã. Um beijo. E tchau. Oi, amores. Voltei pra, na verdade, finalizar esse vídeo aqui. Que eu tinha visto que eu não tinha finalizado esse vídeo, né? Do primeiro trimestre da gravidez. Vim falar pra vocês um pouquinho da experiência de ter feito a ultra com 10 semanas. Na verdade, é assim. Eu achava que eu estava com 9 semanas quando eu fiz a ultra. E eu tinha falado pra vocês que já tinha alterado a minha data prevista de parto, né? Só que aí o doutor falou. Tami, a gente só consegue ter uma certeza da data prevista de parto quando o bebê tá um pouquinho maior. De 7, mais ou menos, até 9 semanas. Então, você tem que fazer uma ultra com 9 semanas pra gente saber exatamente o tamanho do seu bebê. E também saber a data de parto que ele vai nascer. Mais ou menos, né, gente? É uma data estimada de quando eu faço 40 semanas. O bebê pode nascer a partir de 38 semanas, né? Então, aí eu havia viajado pro sul pra contar, né? Da gravidez pra minha família, pra família do Bruno, pros nossos amigos. E daí eu fiquei 15 dias fora. E aí eram bem essas semanas ali, de 7 a 9 semanas. Aí quando eu cheguei aqui em Vila Velha, eu logo marquei no dia seguinte já. Eu marquei pra fazer a ultra de 9 semanas, né? Eu tava 9 semanas e alguns dias. 9 semanas e 5 dias, se eu não me engano. Acho que era isso. 9 semanas e 5 dias. Aí fazendo a ultra, a médica falou, Tami, você não tá de 9 semanas. Você já tá de 10 semanas pelo tamanho do bebê, né? Que foi o que eu falei pra vocês. Pelo tamanho do bebê, eles conseguem medir a idade gestacional, né? Então, como vocês já sabem, eu já falei em vários outros vídeos. Eu ovulei num período muito desregulado do meu ciclo. Então, a minha data de parto, ela não fecha com o ciclo da minha última menstruação. Aí ela falou, você já tá de 10 semanas e 3 dias. Então, a gente avançou um pouquinho, né? De 9 semanas e 5 dias pra 10 semanas e 3 dias. A gente pulou aí uns diazinhos. E aí, né? Bateu o martelo. Ela falou, agora a tua DPP, que é a data prevista do parto. Que é o dia que eu faço 40 semanas. Ela falou, agora é 7 de novembro. A gente não muda mais essa data, não altera mais essa data. Vai se manter nela, né? Que do dia 12 de novembro, tinha ido pro dia 5. Daí, agora foi pro dia 7. Aí ela falou, agora a gente bate o martelo. Já dá pra ver o tamanho do bebê. Então, dia 7 de novembro vai ser a tua DPP. Que é a data prevista do parto. E assim, foi uma emoção muito grande ter visto o bebê com 10 semanas. Porque a última ultrassom eu tinha feito com 6 semanas. Só pra ouvir o coraçãozinho. E o bebê era um feijãozinho ainda. Não dava de ver nada. Mal dava, assim, pra ouvir o coração mesmo, sabe? E aí, quando a gente chegou no consultório e viu um bebê de 10 semanas. Que já tinha os bracinhos. Que já tinha as perninhas. Que já tinha todos os membros. Gente, foi muito emocionante. Eu confesso pra vocês que foi mais emocionante essa ultrassom de 10 semanas. Que a gente viu, né? O bebezinho todo formadinho, assim. Claro, todo formadinho não. Porque ele não tá pronto, né? Mas assim, com as perninhas, com os bracinhos, com a barriguinha. Foi mais emocionante do que ver a outra de 6 semanas. Que a gente só ouviu o coração, mas ainda era um feijãozinho. Então, assim, era meio abstrato ainda. Era um feijãozinho que fazia um barulho de coração. E agora não. Com 10 semanas já era um corpinho de verdade, né? Então, quando a doutora colocou, assim, o exame pra fazer a ultra de 10 semanas. Eu olhei pro Bruno e falei, meu Deus, amor, esse bebezão. Assim, a gente ficou muito emocionados de verdade. Porque a gente não esperava. E é isso, gente. Vim falar pra vocês da experiência dessa ultra. De como foi emocionante, assim. A gente ficou muito surpresos. A gente não esperava, né? Ver um bebezão, assim. Com 10 semanas, a gente achou que talvez ainda fosse... Mas é coisa de paz de primeira viagem, né? Porque com 10 semanas, eles já estão muito mais desenvolvidos mesmo. Mas na nossa ignorância, a gente achava que ainda ia ser só um borrãozinho lá e pronto, né? Era tudo muito no início. E é isso, gente. Vim finalizar o vídeo pra vocês. Eu gravei até aqui o diário da gravidez do primeiro trimestre. Porque aí eu também estou gravando, né? Por semanas, assim. A cada duas, três semanas eu estou gravando também. Também vou gravar vlogs pra vocês. Então, muitas coisas, assim, do dia a dia eu vou acabar dividindo com vocês nos vlogs, tá bom? Um super beijo. Deus abençoe vocês. Espero que tenham gostado de acompanhar até aqui. E continuem comigo. Se inscreva no canal e me siga lá no Insta também. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.